e você deve estar se perguntando como assim sala de sinais 100% um em 100% de acerto pessoal o incrível que pareça tá pode acreditar umas para vocês assim desenvolveu a gente já vem trabalhando há muito tempo e falou vamos envolver uma sala de sinais que realmente tem uma taxa de acerto boa a gente acertou essa sala de sinais com 100% cara é incrível que pareça é difícil de acreditar acabei de pegar aqui um aqui só para mostrar para você está mas olha só no dia que a gente criou a gente eu não divulguei lugar nenhum não divulguei simplesmente eu vou fazer um vídeo diretamente aqui para esse canal meu público é pequeno as as pessoas que você que tá assistindo esse vídeo agora você vai ser privilegiado nos primeiros a ter acesso à sala de sinais e ainda o melhor de tudo totalmente você vai testar de graça tá então assim pessoal vou disponibilizar para você testar aí de graça para você ver que ela tem uma atividade muito boa vou deixar aqui na descrição para você tá acessando ela e olha só quando a gente criou quando a gente criou o pessoal você pode ver aqui cara vai ficar melhor eu não vou mostrar você vai ver com seus próprios você vai ver seus próprios olhos o dia que eu criei você vai ver é sessão tá pessoal tipo assim ó 9 horas 15 horas e a 21 horas são três sessão no dia de manhã à tarde à noite assim por sessão é por 24 horas né eu suporte que caso você queira mandar uma mensagem lá no suporte vamos esperar que outra entrada aqui para você ver ó só aqui a gente sem martinguei ó tá vendo sem martinguei um e dois juntos sem martinguei tem até duas proteção tá até duas proteção e cobrir o zero tá bom vamos lá vou esperar mandar o sinal que vai dar para a gente tá pegando cara por incrível que pareça ela tem uma atividade muito boa é a melhor sala aí que a gente criou que a gente desenvolveu e você vai testar de graça tá você não vai pagar nada você não vai pagar nada para você seguir essa aí você vai sempre leve de privilegiada aí primeira e até acesso aí a essa sala olha só atenção padrão se formando e só mandou aqui ó entrar na na dúzia um e três entrar aqui na dúzia um e três tá usando um e três e vamos cobrir o do zero aqui tá bom olha só entrar na dúzia que ele manda coluna manda dúzia também pessoal olha só enquanto tá rolando esse não aqui sinceramente tô pensando a gente abrir sessões também ao vivo por exemplo abrir que ao vivo no telegram e vou compartilhar minha tela e vou pegar junto com vocês que vocês acham então entra no canal telegram entra aqui na sala aí que vai ser através tudo pela sala que a gente vai disponibilizar aí para você olha só mais ruim cara top demais é muito assertivo pessoal só tô falando para você que é sempre sento é sem por cento está sem por cento do dia que a gente criou já vai fazer uma semana que ela começou a rodar do dia que tá rodando até hoje nunca pegou nós tá assim a oportunidade para lucrar é agora a oportunidade para lucrar para você conseguir lucrar é agora tá bom então assim eu não vou pegar todos sinais já bati minha meta eu vou esperar o placar finalizada essa sessão mostra para vocês qual foi o placar se foi um placar bom se a gente conseguiu pegar aí eu sei por cento de um e também novamente nessa sessão aqui tá bom a próxima sessão vai ser às 15 horas e a outra vai ser às 9 horas da noite né às 21 horas aí pessoal então assim quer conferir que a mensagem vai ser realmente é bom vou deixar aqui o link na descrição para você e acessa ela tá bom tamo junto e nós E aí